Em 15 de agosto de 2021, ele completa um ano como arcebispo metropolitano de Maringá. Eu converso agora com Dom Frei Severino Clasen, para a gente conversar sobre esses 12 meses de governo pastoral na nossa arquidiocese. Dom Severino, é sempre uma alegria conversar com o senhor. Pois é, um aninho, primeiro aninho de presença nessa arquidiocese. Muita alegria, muita satisfação e uma sensação muito boa, segura, que Deus está no comando. Então, por isso é muito bom nós batermos esse papo. E neste aniversário de um ano, o senhor presenteia ao povo de Deus a sociedade com uma carta pastoral. Lá em 1957, o primeiro bispo de Maringá, Dom Jaime Luiz Coelho, escreveu a única carta pastoral até então na diocese de Maringá. Agora o senhor inova e traz um novo documento, com uma nova visão de mundo, com tantos acontecimentos que estamos passando, atravessando no meio de uma pandemia. O senhor lança esta carta pastoral. O que é uma carta pastoral, Dom Severino? Quando Dom Jaime lançou esta primeira carta, eu tinha três aninhos de idade. Significa há 64 anos atrás. É um bom tempo. E com isso a humanidade, a sociedade, a igreja, teve diversas mudanças. E para escrever esta carta, é uma carta de inspiração. E também de revelar a intimidade, a espiritualidade, os sonhos, aquilo que o bispo espera, a partir daquilo que ele vê e a convicção dele, para projetar também, animar o povo, o clero, para que esta igreja siga os passos e abra as portas que o Espírito Santo possa atuar. Qual que é a diferença, Dom Severino, de uma carta pastoral para um plano pastoral? No plano pastoral, você planeja as ações. A carta pastoral é a inspiração, é a convicção. E esta convicção, ela te faz ter um espírito, um fio condutor. É por aqui que nós imaginamos conduzir a arquidiocese de Maringá. E ela deve ter, claro, a convicção do bispo está em cima daquilo que é a tradição ao qual ele faz juramento. É a tradição, aquilo que a igreja nos apresenta através dos documentos, aquilo que a fidelidade ao Papa, aquilo que o magistério nos ensina, o que é a palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Então, é aí que está, o bispo revela a sua fidelidade a isso que move a ação evangelizadora. Enquanto que há um plano de ação, onde as lideranças, o clero participam na elaboração daquilo que ela vai executar e vai viver como grande ação evangelizadora. Dom Severino, o povo de Deus quer saber o que o bispo pensa, né? Essa é a pergunta. Quem que o Dom Severino pensa sobre tal assunto? Enfim, e a carta pastoral, ela dá essa resposta. As pessoas agora vão ler o que o senhor pensa. Certo. A carta, ela tem essa uma inspiração. Primeiro, o que eu vejo? O que eu vi? O que tem na arquidioce de Maringá? Então, é a visão de alguém que vem de fora e percebe o produto está aí, os sujeitos estão aí e a ação está aí. Daí, o segundo momento, aquilo em que eu acredito. Eu acredito em quem? Onde que está? Quem sou eu? Eu também exponho a minha vida, a minha trajetória, a minha família, a origem. Depois, meu tempo de franciscano, como frade menor, como sacerdote. Depois, a minha trajetória no magistério episcopal. Onde que trabalhei em Araçói, em Minas Gerais, em Caçador Santa Catarina. E agora aqui no Paraná. Quer dizer, essa é aquilo que eu vejo, aquilo que são as convicções. Agora também, quais são os meus sonhos? Qual é o meu sonho? Esse sonho, ele vem a partir daquilo que eu vi e que tem uma coerência com aquilo que é a minha convicção e aquilo que eu posso projetar para que as lideranças, o clero, em cima também dessas convicções, é mais fácil de elaborar um plano de ação, um plano de pastoral. Dom Severino, um dos destaques da Carta Pastoral do Senhor, o Senhor propõe uma reorganização da Arquidiocese de Maringá em setores a partir da sinodalidade. Isso lembra muito o discurso, a prática do Papa Francisco, que é um Papa sinodal, que ouve o povo de Deus como um todo. Ele está fazendo esse exercício mundialmente. Quais são os critérios do Senhor, de Dom Severino, para uma sinodalidade ideal? Como que o Senhor decide as coisas? Qual que é o processo de escuta e tomada de decisão de Dom Frei Severino? Everton, uma pergunta muito interessante. Por que sinodalidade? O Papa começa a provocar o mundo todo para um sínodo na igreja. O que é isso? Caminhar juntos. Uma igreja que caminha junto. Uma igreja em comunhão. Uma igreja onde não é só uma pessoa que decide, mas sim ela tem um corpo, ela tem a sua estrutura organizacional e tudo mais. E como eu tenho uma afinidade muito grande com o Papa Francisco, essa ideia, a mentalidade do Papa Francisco, de fazer acontecer, realizar de fato o Conselho Ecomênico Vaticano II, que sempre foi a minha convicção. Então nós temos também um Papa que tem essa convicção, colocando em prática o Conselho Ecomênico Vaticano II. A partir disso surge a carta. Então a carta começa a ser escrita antes do Papa também convocar o sínodo. Hoje a carta está pronta, o Papa está começando, inclusive na América Latina, a Assembleia. Ela já tem um caráter sinodal. Ela já tem um exercício da sinodalidade. Porque ela convoca todas as pessoas para participarem, para caminharmos juntos esse rumo à instauração do Reino de Deus. Então a minha convicção está em cima disso. Não é uma coisa que vem do meu, da minha inteligência, mas vem da convicção que eu acredito nesta igreja do Conselho Ecomênico Vaticano II. E essa igreja nos leva a escutar, nos leva a dialogar, e nos leva a partilhar e fazer com que juntos decidamos as coisas, as pastorais, os serviços, toda ação evangelizadora. Se torna uma participação que também vem do povo de Deus. Deus caminha junto com o povo. Então é uma história bonita, essa é a minha alegria e a minha convicção. Então, Severino, este é um modelo de governança que muita gente não está acostumado. Porque muita gente está acostumado com decisões unilaterais, do bispo, pessoal. Decisões colegiadas são difíceis de serem tomadas, né? E tem gente que não gosta disso. O senhor gosta desse modelo? Eu gosto desse modelo porque eu tenho mais chance de acertar. e eu me torno mais seguro. Porque se eu quero decidir sozinho, a carga fica toda sobre mim. O bispo não deve ser um mandão, deve ser um pastor. O pastor é aquele que você vê, Everton, a fala novamente do Papa Francisco. Quando ele pede que os pastores, em momentos, estejam na frente do rebanho, para chamar, atrair, conduzir. Tem momentos que o pastor deve estar atrás para amparar, acolher as ovelhas perdidas, cansadas, desanimadas, afastadas. Mas grande parte do pastor tem que estar no meio, ouvir e também acalentar, entusiasmar, para que juntos caminhemos. Então, esta é uma figura que para mim é convincente e que me dá muita satisfação. E eu sinto, nesta arquidiocese de Maringá, amplas condições para nós sonharmos com esta igreja. Porque nós temos um clero que nós podemos dialogar, padres, diáconos. Nós temos os religiosos, religiosos. E nós temos um número de cristãos leigos e leigas formidáveis. Leigos, muito bem preparados, que nós temos que ouvir. A grande riqueza está ali. Aproveitar as riquezas que nós temos e colocá-las em evidência. Aí todos ganham. Dom Severino, nestes 12 meses de governo, o senhor já teve que tomar decisões difíceis. Um fato que eu cito aqui foi a questão da restrição das missas presenciais. Naquele momento, quando o arcebispo decidiu com o seu colegiado que as missas na arquidiocese deveriam ser suspensas presencialmente, o senhor foi muito elogiado por alguns setores da sociedade, mas também muito criticado por outros setores. Esta decisão causou sofrimento no senhor, causou angústia? Como é que o senhor lidou com isso? Muita angústia. Não angústia por aqueles que criticavam, mas angústia de ter que celebrar um mistério tão rico de bancos vazios. Quantas vezes dá vontade de chorar? Isso é tristeza. E outra, sabendo que tem gente morrendo. Nós perdemos dois padres. Padres jovens, padres cantores, sem falar quantas lideranças leigas, religiosas, diáconos. Isso é muita tristeza. As oposições, a gente sabe que isso sempre em todo lugar vai ter. Isso não me incomodou tanto, não. Agora, a tristeza de vidas perdidas. Celebrar o mistério central da nossa fé de bancos vazios. Isso traz um nó muito grande na vida da gente. Mas, em defesa da vida, por aquele que deu sua vida pela nossa vida, nós enfrentamos esse sofrimento. E hoje nós temos a alegria de poder dizer que muitas vidas foram salvas, para que nós adotamos esta coragem, esta determinação, esta ousadia. Dom Severino, o tema da Carta Pastoral do Senhor é acolher e cuidar, que é o leme episcopal do Senhor. Acolher e cuidar em todas as esferas pessoais, dos recursos humanos, do meio ambiente, da organização pastoral. O Senhor, na Carta Pastoral, que eu tive a oportunidade de ler alguns trechos, né? Não li toda a carta ainda, que ela não foi publicada, mas eu li alguns trechos, tive acesso. O Senhor reconhece ali que tem um clero, muito disposto a caminhar em comunhão. Mas este clero tem as suas diferenças, e diferenças muito marcantes, pensamentos diferentes no clero. Há padres que pensam diferentes, o que é muito normal, muito comum. Talvez este seja um dos maiores desafios do arcebispo, lidar com as diferenças dentro do clero. Aqui precisamos ter muita sensibilidade, o certo domínio das relações humanas, nos comportamentos, porque quando eu falo com o padre, eu falo com uma pessoa, uma pessoa instruída, uma pessoa que tem formação, uma pessoa que tem grandes convicções e pessoas líderes. Como liderar um líder? Aí exige muita cautela. Essa cautela, ela é acompanhada também pela força da oração, que deixa o espírito agir. Então, nesta convicção da oração, da escuta, e ao mesmo tempo da certeza, é por aqui que nós temos que caminhar, para que a unidade não seja quebrada, ela precisa ouvir e ir ao encontro. Todos os dias, eu acredito, não passa um dia que não estou ligando para um ou para o outro padre, para perguntar como está. E, sobretudo, quando eu sinto que precisa dar um pouco mais de carinho, um pouco mais de afeto. Esse é o grande exercício. Mas também, nós temos muitas pessoas que ligam pedindo orações, porque tem pessoas, familiares, que estão à beira da morte, perderam o ente querido, pedem à força o consolo da oração. Então, é preciso a gente estar antenado com o clero, com o povo, com o ambiente onde ele está, com a natureza, porque tudo faz parte, está integrado. Acolher é acolher esse ambiente com os sujeitos que estão diante de você. Ao mesmo tempo, não basta só acolher. E aqui vem a coisa, talvez, mais difícil. É cuidar. Como cuidar daqueles que te pedem, aqueles que estão em um momento difícil, quando a escuridão da vida aparecer em tantas pessoas, como cuidar dessas pessoas? Está aqui o grande desafio, ao qual eu estou me dedicando o máximo que eu puder. Eu sei que ainda continuo devendo, mas o meu esforço é diário, e para isso eu também conto os meus momentos de oração, para que a gente possa também, nesse momento, ter certeza que o Espírito Santo também dá as dicas e as luzes. Na carta pastoral, o senhor diz que o futuro da diocese, da arquidiocese de Maringá, passa pelo seminário, pelos seminários que temos, né? Bons seminaristas, bons padres. Quais orientações de Dom Frei Severino Clasen para os seminaristas e também os reitores? Nós temos reuniões, inclusive, ontem, hoje, ainda mandei uma mensagem para todos os seminaristas, porque eles estão em atividades. Venho a esse segundo semestre, agosto começa todas as atividades. Mandei também uma mensagem para os reitores, para os padres que trabalham nos seminários, dando assim uma palavra de entusiasmo. Venham, vamos caprichar, vamos assumir. Eu quero um clero com o rosto da diocese de Maringá. Porque nós vemos, os nossos seminaristas, eles veem diversas origens. Mas quem está acolhendo é a instituição. E a instituição tem que saber bem o que ela quer. Eu sempre tenho muito claro a figura de Jesus junto com o jovem rico. O jovem rico, ele vem de uma outra. Ele vem, é que era um bom menino. Porque ele cumpriu os dez mandamentos. Gente boa. Mas Jesus quer mais. O que vale aqui não é a convicção do menino. Não é a convicção de um padre ou de um seminarista. Mas a convicção tem que ser da instituição. A arquidiocese tem que ter muita clareza do que quer. Então ela tem que preparar também seus líderes que deem força a essa instituição. E é aqueles que vêm. E essa segurança da instituição é a garantia, é a segurança de todo o povo de Deus que pertence a essa diocese. Por quê? Porque este povo tem uma instituição séria, forte, segura, convincente. Então ela não pode se deixar diluir por vontades. Mas sim, ela deve ter a luz do Espírito Santo que conduz. E por isso também o bispo pede que os seminaristas, que os padres, que os cristãos leigos e leigas rezem pela sua igreja. Para que o Espírito Santo conduza e fortaleça as pastorais, os movimentos, os carismas, tudo é riqueza. Mas elas têm que estar direcionadas, têm que convergir aquilo que é a arquidiocese. Neste início de segundo ano de governo pastoral na arquidiocese de Maringá, o senhor entrega a reforma física do prédio da cúria. A cúria metropolitana é o escritório administrativo onde o senhor trabalha, onde o senhor cumpre expediente, onde o bispo trabalha todo dia, de segunda a sexta e sábado e domingo o senhor vai para as comunidades. Também durante a semana o senhor vai para as comunidades. Essa reforma física da cúria, ela também é simbólica, porque o senhor também quer uma nova cúria. O senhor também quer uma cúria reformada. Qual que é o modelo de cúria ideal a partir do ponto de vista pastoral de Dom Frei Severino? Quando nós nos entregamos ao serviço da evangelização, ela traz demanda. Nós precisamos ampliar o número de pessoas para dar atendimento. Olhamos para o evangelho. Nós temos o chamado dos doze discípulos. Aí nós vamos para o evangelho de Lucas. Capítulo 10. E Jesus enviou outros setenta e dois. Significa ampliou. E toda a ampliação, ela exige também a logística. É o espaço físico. Esse espaço físico tem que ser agradável. As pessoas que trabalham no espaço físico, elas precisam ter também a comodidade, a segurança e aquilo que favorece para que esse trabalho da melhor maneira possa ser exercido. E ao mesmo tempo, para acolher bem as pessoas que necessitam dos serviços da cúria. Dom Severino, muito obrigado pela sua entrevista, por esse diálogo com o povo de Deus, a partir da nossa pessoa aqui, pelos meios de comunicação que nos acompanham também agora. A carta pastoral do senhor vai estar disponível nas plataformas digitais, mas também ela será entregue fisicamente para as lideranças, para a sociedade civil. Eu conto muito com a participação de todo esse querido povo de Deus. Os grandes blocos que nós queremos crescer nas dimensões, os setores, por exemplo, a comunicação. Nós precisamos comunicar aquilo que nós temos de mais bonito na nossa igreja de Maringá. Nós precisamos ter o serviço da caridade, a dimensão sócio-transformadora, que é o atendimento de todas as pessoas necessitadas e como também nós podemos crescer no nosso desenvolvimento, os nossos empresários, as nossas escolas, universidades, setor de saúde, como isso tudo deve crescer. Mas também a dimensão da iniciação à vida cristã, a liturgia. A iniciação à vida cristã e liturgia, elas têm que estar juntas. Então eu espero que esses três grandes blocos, somados com a família, a juventude, os movimentos, as pastorais, todas, nós possamos fazer a diferença, porque todos nós somos parte desta igreja da Arquidiocese de Maringá. E o senhor falou no começo da entrevista do sonho que o senhor tem para a Arquidiocese de Maringá. Fica o convite, então, para o povo de Deus recorrer a este documento, ler a carta pastoral e descobrir, degustar quais são os sonhos do nosso pastor, que também são nossos sonhos. Os sonhos do senhor são os nossos sonhos. Dom Severino, eu tenho certeza disso. Espero que o senhor tenha muita saúde e sabedoria para guiar este rebanho. Muito obrigado, a sua bênção. Muito obrigado, Everton, a sua oportunidade de poder também manifestar a minha alegria de poder assumir a terceira diocese e num momento assim muito tranquilo e sereno na minha vida, vida pessoal, também a minha dimensão espiritualidade. Eu estou muito bem. E esta energia, essa saúde espiritual e também corporal, que possamos estar inteiros para que vocês todos possam viver dignamente a sua vida, crescendo na sua fé e assim vamos rumo à terra prometida, que é o reino dos céus, sendo cada vez mais instaurados entre nós. Que Deus abençoe, traga muita paz, saúde, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.